Olá pessoas evoluídas, vamos fazer aqui agora a questão número 13 da prova objetiva de física do PISMI 1 de 2021. Ela diz o seguinte, um corpo de 1 kg desliza sem atrito sobre uma superfície horizontal a uma velocidade constante de magnitude igual a 60 cm por segundo. Ao se chocar frontalmente com outro corpo que estava parado no caminho, ele para. Se considerarmos que o choque foi totalmente elástico, a massa do corpo que estava parado e o módulo da velocidade que ele adquire logo depois da colisão são respectivamente quanto? Pois bem, então vamos dar uma ilustrada no que está acontecendo aqui no enunciado. Tem um corpo vindo, deslizando em uma superfície horizontal, velocidade constante, movimento uniforme. Ele bate em outro que estava parado no meio do caminho, aí ele para e o outro continua. Então basicamente o que eu coloquei aqui no desenho, já converti os 60 cm por segundo para 0,6 m por segundo. E aí se a gente está falando de choque totalmente elástico, a questão é essa, não teve perda de energia. Então a gente pode escrever aqui que a quantidade de movimento foi igual, a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Então vamos trabalhar em cima disso. A quantidade de movimento antes é a quantidade de movimento do corpo A mais a quantidade de movimento do corpo B. Mesma coisa para depois. Só que aí a gente se lembra aqui do seguinte, o corpo B na situação inicial estava parado, então a quantidade de movimento total dele era zero. E depois da batida, o A que ficou parado, a quantidade de movimento zero aqui. Então sobra somente isso aqui para a gente. Lembrando que a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, vamos substituir aqui. Ótimo, agora colocando números. A massa do A de 1 kg e a velocidade do A de 0,6. Massa do B e velocidade do B, ambas não sabemos. Então a única coisa que a gente pode definir aqui previamente é que a massa do B vezes a velocidade do B tem que dar 0,6. Então nisso você pode pensar, bom, então eu vou testá-la nas alternativas. Eu tenho que ter uma máxima velocidade que multiplicadas ambos dêem 0,6. Lembrando que está convertido para metro por segundo para dar 0,6. Só que aí eu teria três opções possíveis. Na letra B, 2 vezes 0,3 metros por segundo, eu teria aqui o 0,6 aparecendo. Na letra C, 0,6 kg vezes 1 metro por segundo também daria isso. E na letra E, 1 kg vezes 0,6 metros por segundo também daria o mesmo número. Mas só tem uma correta. Tem outro jeito de a gente verificar, que é lembrando da energia cinética. Já que eu não tive perda de energia, eu posso dizer que a energia cinética de antes era igual à energia cinética de depois. E vamos trabalhar em cima disso então. Isso quer dizer aqui para a gente que a energia cinética do A mais a energia cinética do B é igual à energia cinética do A depois mais a energia cinética do B depois. Mas de novo a gente vai fazer cortes aqui. A gente lembra que a energia cinética do B inicialmente era zero, porque ele estava parado. E a do A depois também ficou zero, porque ele parou. Então, vai sobrar aqui para a gente só a do A de antes e a do B de depois. Lembrando que a energia cinética é a mesma coisa que massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Agora, vamos fazer umas contas aqui. 2 embaixo dos dois lados eu já posso cortar. Vou substituir aqui, no caso, os valores que a gente tem. A massa do A é 1 e a velocidade do A é 0,6. Isso vai estar elevado ao quadrado. É igual à massa do B e velocidade do B depois ao quadrado. Então, aqui a gente vai ficar com 1 vezes, não preciso mais escrever, e 0,6 ao quadrado, a gente vai ficar com 0,36. Ótimo! Olha o ponto que a gente chegou aqui. Temos duas equações. Então, vamos fazer um sistema de equações com essas duas que a gente obteve, porque são as mesmas incógnitas, a massa do B e a velocidade do B depois. Ótimo! Então, vamos trabalhar em cima dessa daqui de baixo. Vamos botá-la aqui. E aí, para facilitar os cálculos aqui, vamos pegar esse VB' ao quadrado e vamos abrir ele. Se ele está ao quadrado, significa que é ele vezes ele mesmo. Aí, você percebe que aqui em cima eu tenho o valor de MBVB'. É 0,6. E ele aparece aqui. Vamos botar aqui 0,6. E agora? Agora, o procedimento padrão de fazer conta. Vou pegar o 0,6 que está multiplicando, vou passar para cá dividindo. E o resultado dessa divisão aqui vai dar 0,6. Então, uma velocidade de 0,6 m por segundo. A gente já pode voltar nas alternativas e marcar. Porém, vamos continuar só para descobrir a massa aqui, para ficar completinho. A gente pode pegar essa equação aqui, que ela está mais simplesinha. Agora, eu substituo a velocidade que a gente descobriu e faço o procedimentozinho de estar multiplicando, passa dividindo. E o resultado dessa divisão aqui, obviamente, vai dar 1. Então, massa de 1 kg, velocidade de 0,6 m por segundo. Então, com certeza, a gente vai pegar aqui e marcar a nossa letra E. Espero que você tenha gostado da resolução. Se inscreve aí no canal para acompanhar mais resoluções de provas e bate-papo sobre assuntos científicos diversos. Valeu, até a próxima.